Música Ivandro é produtor de cana de açúcar e fabrica também cachaças artesanais. De acordo com ele, as vendas este ano superaram as da edição anterior da Expo Inter. Crescemos mais de 30%. Nós investimos em 4 lançamentos de garrafas especiais, investimos na nossa extra prêmio que é a Cenário, investimos em site, investimos em vídeo, e todo esse processo de amadurecimento do nosso trabalho, desde o cultivo da cana até aqui, a comercialização, faz com que com o tempo tu consiga crescer. Desde a abertura da Expo Inter, o pavilhão da agricultura familiar foi um dos mais visitados. O movimento superou as expectativas. Até ontem, na sexta-feira, já haviam sido comercializados mais de 1 milhão e meio de reais somente aqui, no pavilhão da agricultura familiar. Este casal de Grava Thaís, sempre que vem para a Expo Inter, leva alguns produtos da agricultura familiar para casa. Os produtos são naturais e os preços são bem atraentes. Amém!